Nono, faz três noites que não durmo Hoje fui no seu trabalho avisar pro seu patrão O seu barraco, quando chove Você sabe, foi uma calamidade Desceu tudo de roldão Ah Nono, se você soubesse a dor Que a tragédia me causou Você havia de lembrar De uma morena Que padece de dar pena Oh, você não se ofenda Mas você foi ruim demais Ah Nono Quero ainda Me dizer Que eu gosto De você Sem barraco E sem tostão Um forte abraço De quem não pode aguentar Tanto amor Dentro do peito Batendo, batendo Sem parar Batendo, batendo Anos Be闊 Obrigado.